Ontem nós abrimos o programa trazendo as primeiras informações desse caso Um acidente trágico, tragédia gigantesca Onde 5 pessoas da mesma família morreram em um grave acidente envolvendo um veículo de passeio E uma carreta Foi ontem, repito, abrimos o programa falando disso A BR-135 do município de São Gonçalo do Gurgueia Sul do Piauí Os detalhes você vai acompanhar agora com o Matheus Oliveira Vamos ver Um acidente que ocorreu na BR-135 na região do extremo sul do Piauí Deixou 5 pessoas sem vidas 3 homens e 2 mulheres Ao meu lado está o inspetor Leandro Caldas Que vai passar mais detalhes em relação à dinâmica desse acidente O inspetor foi no povoado Santa Marta A 20 quilômetros da zona urbana de São Gonçalo do Gurgueia Como é que se deu? Quais foram as informações que a PRF tem em relação à dinâmica do acidente? Esse acidente aconteceu ali ontem por volta das 15h50 da tarde Foi um acidente ali na BR-135 na região serrana O que aconteceu foi uma colisão frontal entre dois veículos Um carro de passeio, modelo RAV4 e um caminhão O que aconteceu foi a dinâmica Foi que esse veículo de passeio, esse carro Ele vinha no sentido de São Gonçalo De corrente até São Gonçalo E ele tentou fazer uma ultrapassagem E durante essa manobra não deu tempo de ele finalizar essa manobra E acabou que ele colidiu frontalmente com o caminhão Que vinha no sentido contrário Felizmente nesse carro de passeio Havia cinco ocupantes E nenhum deles saiu com vida desse acidente Já no caminhão havia duas pessoas Um condutor e um passageiro E apenas um condutor sofreu escoriações leves na mão Mas no local do acidente já foi feita a desobstruição da via? Da rodovia? Sim, inclusive a equipe ficou ontem Até a madrugada inteira fazendo a sinalização Para e siga, justamente para a região serrana Para não ocasionar outros acidentes Então já foi feita sim a liberação da via Portanto está aí as informações da PRF Em relação a esse acidente que aconteceu no extremo sul Onde cinco pessoas infelizmente acabaram perdendo a vida Com as imagens de chinês Matheus Oliveira para a Rede Meio Norte Toda atenção ainda é pouca Todo cuidado ainda é pouco Nas rodovias Estrada de maneira geral Não é estrada Você vai pegar um carro Você tem que seguir as leis de trânsito Porra, você está vendo que eu não posso ultrapassar Se existe uma faixa contínua Eu não vou ultrapassar Eu não posso ultrapassar pela direita Eu não posso ir pelo acostamento Eu não vou ultrapassar Se naquela via o máximo A velocidade máxima é de 110 quilômetros Eu não vou ultrapassar Se é de 80 quilômetros Eu não vou ultrapassar Mas ninguém segue, né? As pessoas parecem que tem pressa Imagina a dor dessa família Cinco pessoas da mesma família Morrendo em um acidente Muito triste Lamentável Ei, não perde Tchau Tchau Tchau